Em um passado lógico, quando o mundo ainda se recuperava da maior extinção em massa da história, e os dinossauros já eram apenas fósseis em formação. Surgiram criaturas colossais, que deslizavam silenciosamente pelos pântanos e florestas tropicais, predadoras implacáveis de um tempo esquecido. Bem-vindo ao canal Dino História. Logo após a vinheta, estarei apresentando as duas serpentes que rastejaram em nosso planeta há milhões de anos. Hoje iremos começar pela Titanoboa. Com cerca de 13 a 15 metros de comprimento e um peso estimado em mais de uma tonelada, a Titanoboa é até hoje considerada a maior serpente que já viveu. Descoberto em 2009, nos depósitos de cavão da mina de Serrejón, na Colômbia, seus fósseis revelam um mundo quente, úmido e repleto de presas. Foram encontrados mais de 28 espécimes fossilizados de Titanoboa, mas nenhum esqueleto completo. Ossos da coluna vertebral, costelas e fragmentos do crânio permitiram que os cientistas reconstruíssem sua aparência e comportamento. A Titanoboa não era venenosa, ela matava por constrição, esmagando suas presas com a força colossal. E agora iremos seguir com a segunda serpente, Vazuque Índicos. Já a Vazuque, descoberto recentemente em 2024, paleontólogos anunciam os fósseis dessa serpente gigantesca, no oeste da Índia. Com cerca de 11 a 15 metros de comprimento, a Vazuque rivaliza diretamente com a Titanoboa em tamanho e imponência. Assim como a sua parente sul-americana, os restos da Vazuque não estavam completos. Foram encontrados dezenas de vértebras, mas a ausência do crânio ainda deixa algumas perguntas em aberto sobre a sua dieta e estilo de caça. Significado de Vazuque Mas o nome Vazuque carrega mais do que a ciência. Ela vem da mitologia hindu. Vazuque era uma naga lendária, uma serpente gigante sagrada, enrolada no pescoço do deus Shiva. Segundo os antigos textos, ela participou do batalhamento do oceano de leite, um evento cósmico que mudou o universo. Pessoal, desde já, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdo toda semana, ok? Vamos lá! Para criar essa serpente fóssil, como o Vazuque, os cientistas criaram uma parte entre o mito e a realidade. Mas a verdade é que, por mais temido e mítica que fosse essa serpente dos deuses, ela não chegava aos pés das serpentes reais que dominaram o mundo há milhões de anos. Em comparação com as serpentes modernas, tem uma tabela aqui para a gente poder entender melhor essas serpentes. Vamos começar pela titanoboa, de 13 a 15 metros, peso de 1 a 1 em 3, ela viveu no Paleoceno. A Vazuque Índicos, de 11 a 15, estimada em 1 tonelada, ela viveu no Euceno. Outra também que eu não podia deixar de colocar ela nessa tabela é a Gigantopholis, que ela viveu, no começo de tudo, achava que ela seria a maior cobra do mundo, que já viveu. Mas a gente já vai falar um pouquinho dela também. Ela tinha estimado entre 10 e 10.7 metros, viveu no Eoceno. A Pito Reticulada, que a tabela aqui está a 10 metros, mas pelos pesquisadores aí, chegava até 9, 9 alguma coisinha, chegou a 10 metros. A Anaconda Verde, que também não chegou a 7 metros, chegava até 6, 6 e 40. E a Pito Bimanensa, que é 5, 5,5 e o peso de cada uma delas aí, para vocês entenderem melhor. A gente está falando sobre a Gigantopholis. Vale lembrar também que a Gigantopholis era uma serpente pré-histórica do Eoceno, que viveu no norte da África, com cerca de 10, 10.7 metros. Ela foi considerada a maior do mundo até a descoberta da titanoboa. Impressionante para a época. Mas, ainda assim, não chegava ao tamanho das gigantes reais da história. O fim das gigantes. Mas o que levou essas serpentes imensas à extinção? O clima. Ambos viveram em períodos extremamente quentes da Terra. Como répsis de sangue frio, dependia do calor ambiental para sobreviver. À medida que o planeta começou a esfriar há 40 milhões de anos, o habitat ideal dessas gigantes desapareceu. Suas presas também sumiram. E, com isso, as rainhas do pântano pré-histórico se foram. Hoje, tudo o que resta dessas criaturas colossais são fósseis quebrados, enterrados sob rochas e carvão. Mas, sua lenda vivem. Nas perguntas que ainda não conseguimos responder. Nas simulações digitais que tentamos criar a sua presença. E, na mente do QC, maravilha com o mundo perdido. Se essas serpentes pudessem falar, contaria a história de florestas primitivas, de caçadas brutais e de um planeta ainda selvagem. Mas, agora, o silêncio é o seu legado. Pessoal, desde já se inscreva no canal Dino História. Junte-se a nós em novas viagens ao passado esquecido da Terra. Porque, às vezes, o maior monstro não estão nos filmes. Em si, estão nos fósseis. Forte abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.